Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda comemorativa que está com um dos mascotes das Paraolimpíadas de Tóquio 2020. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda moeda de 100 ienes aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, a moeda que está com a imagem ilustrativa do mascote Paralímpico das Olimpíadas de Tóquio 2020. Tem aqui a imagem do mascote Summit, pessoal, nessa parte aqui com a escrita Japão na parte de cima. A gente vira a moeda nessa posição aqui, aqui pessoal, que é reverso e alinhamento medalha e temos as escritas Tóquio 2020 Paralímpico e a logomarca do evento Paralímpico. Nessa parte aqui voltamos, na mesma forma viramos a moeda assim, que é o alinhamento medalha, aqui com o mascote Sumi-e-ti, que é uma moeda de origem do país Japão, as suas denominações de valores 100 ienes, ela é um tipo de moeda comemorativa, teve uma tiragem com mais de 3 milhões e 900 mil peças, faz parte da série Olympic Games Tóquio 2020, no seu reverso tem a imagem ilustrativa do mascote Paralímpico, no seu reverso, a imagem ilustrativa da logomarca do evento. As suas composições, é uma moeda feita de cupro níquel, tem um bordo serrilhado, um formato redonda, foi uma moeda acunhada pela Casa da Moeda do Japão, tem um peso de 4.8 gramas em peso, um diâmetro de 22.6 milímetros no diâmetro e uma espessura de 1.2 milímetros na espessura. Esse mascote aqui, pessoal, é um mascote lendário que está sendo representado nas Paraolimpíadas. E tem um detalhe que esse mascote aqui, pessoal, o pessoal comenta que ele tem uma grande força interna, fala com a natureza e move as coisas de lugar com um simples olhar. É uma pequena história desse mascote. Pessoal, não vou comentar de valores, porque os valores dessas moedas de toque estão tendo uma variação imensa nos aplicativos de vendas aqui no Brasil, por causa dos transportes. Quando você encomenda uma moeda dessa em toque para chegar aqui, tem vários impostos inclusos e esses impostos estão afetando nos valores das peças aqui no Brasil. Quero aproveitar aqui, pessoal, e agradecer os nossos colegas apoiadores que sempre deixam comentário de incentivos nos nossos trabalhos aqui na plataforma para o nosso parceiro e colega da loja Tio Patinhas Numismática, o Leonardo, lá da Bahia, no Brasil. O outro nosso colega parceiro, que está sempre dando um apoio de incentivo no nosso canal aí, Luan Henrique, lá de BH Minas Gerais. Para o Jairo Oliveira, lá de Ibirité, Minas Gerais. E o Geraldo Giovanni, também lá de Ibirité, Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.